Tá legal, seu velho rabugento. Você venceu. Eu vou ver desenho. O quê? Você disse desenhos, meu filho? Não vai gostar deles. São novos. Capitão Verde, os ecologistas. Se encontram lixo, levam pra reciclar. Vamos limpar e abraçar a natureza. Com a união. O que é isso? Olha, só porque é novo não quer dizer que é ruim. Vamos salvar a floresta tropical. Com um rap ecológico. Tá bem, esse é chato. É nessa que nós vamos. É nessa que nós vamos. Olha o que você devia estar vendo. Desenhos antigos. Pô, Caio, marujo de alto mar? É, é um marujo esquentadinho que resolve os problemas com os punhos. Por que ele come beterraba? Pra poder bater naquele borra-botas até se cansar. Sente o gosto do meu socão, seu bestalhão. A geração que cresceu vendo isso esteve em três guerras, dois golpes de estado e fundou a Liga Nacional de Hóquei.